Só quem tem essa força interior, quem São Paulo testou, me atropou, vai ser meu senador. A gente não abre mão, suplice, não tem outro não, suplice, bomba esperada no coração, suplice, passou para a unidade, a luz errada, o povo que é atestado e aprovado, eu vou te suplice. Suplice, 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 só quem tem essa força interior, quem São Paulo testou, me atropou, vai ser meu senador. A gente não abre mão, suplice, não tem outro não, suplice, bomba esperada no coração, suplice, passou para a unidade, a luz errada, o povo que é atestado e aprovado, eu vou te suplice, é triste. E uma variada.